Começou. O Luizinho lá era outro corpo, o Luizinho, hein? Hoje o Luizinho está forte, muito forte. Mas é o Luiz Gomes, professor de história e, obviamente, acompanhou também todo aquele movimento político que, em 17 de julho de 1997, culminou com a queda do então governador Divaldo Suruagy, o maior fenômeno eleitoral da política alagoana. No ano que o Suruagy foi eleito, nessa última fase, como governador de Alagoas, ele teve a maior votação no Brasil. Praticamente 90% dos alagoandos, quem foi votar, né? Claro, quem foi votar, 90% dos votos foi exatamente para Divaldo Suruagy. Eis que, ainda no seu primeiro e segundo ano, não chegando, aí ao completar totalmente o segundo ano, uma crise política financeira se abateu sobre o estado de Alagoas. E o que é que acontece? Várias categorias começaram a entrar em greve, entre elas o próprio Sindipal, que estava ali uma força incipiente, né? Que nascendo, literalmente, na luta sindical, para a luta sindical aqui em Alagoas. E até a PM parou suas atividades. Pressão na Assembleia Legislativa, pressão sobre os parlamentares, para a cassação do então governador Divaldo Suruagy. E aí, muitos confrontos, conflitos, desentendimentos, culminou, inclusive, com a derrubada, uma foto histórica, a derrubada da cerca, aí da praça, ali em frente à Assembleia, né? E comandado, uma das fotos, pelo menos, que aparecia comandando aquela derrubada, a então prefeita Cátia Borne, que era afiliada ao PSB. Muitos fatos aconteceram, à minha memória. Você não andou me traindo? Foi isso que eu vi, Luiz. Você viu muito mais coisas naquele dia também, aquele dia tão importante para o movimento sindical alagoano. Muito bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. É, de fato, um fato histórico, né? Eu avalio que esse fato, junto com a resistência dos zumbis palmares, sejam os dois fatos mais significativos da história de Alagoas. Em particular, na época republicana, sem dúvida, a derrubada do governador de Valsuragia é o fato mais importante da história de Alagoas. Isso, Luiz, posto do ponto de vista da leitura política, você fala, da leitura sindical, do ponto de vista econômico, o que é que você destacaria mais? É, em todos os aspectos, porque se a gente parar um pouco, ao voltar no tempo, amanhã as entidades sindicais, a CUT, o próprio CITPOL estarão comemorando, né? Esses 18 anos da queda do governo de Valsuragia, ao mesmo tempo reivindicando suas pautas do atual governo. Mas se a gente volta um pouco no tempo, a situação de Alagoas, que chegou a ser anunciada como a promessa do Nordeste, era o estado que mais prometia desenvolvimento, se falava que o turismo seria a redenção de Alagoas, depois a Salgeima, etc, etc e tal. Esse estado que aparecia como um estado de grande desenvolvimento, ele começa a diminuir. E isso vai ocorrendo em função de que os usineiros começam a pagar menos impostos. Então, os acordos, ainda na época do colo... As subvenções, né? As subvenções, as isenções fiscais fizeram com que a participação dos usineiros no ICMS, na arrecadação do estado, caísse bruscamente. De tal forma, foi se criando um aperto fiscal, foi se criando uma situação de calamidade fiscal. E quando o Suragir assume, em função desses acordos usineiros, o estado está numa bancarrota, né? Então, o Suragir era o terceiro mandato, como você bem falou, cerca de 90% do povo de Alagoas votou no Suragir, uma grande expectativa de ser um governo melhor do que os dois anteriores. E, na verdade, a situação fiscal do estado era muito difícil, né? Em função das isenções fiscais, em função da paralisação da máquina, não se tinha de onde tirar para pagar o servidor, né? E, de repente, todos os servidores começaram a ficar com o 13º atrasado, o salário do mês atrasado. Era um período ainda que a economia estava tentando ali se ajustar, né? Saindo da chamada ali pela inflação, mas tinha perdas salariais também. Isso foi... Você achou decisivo? Essa é uma dúvida, Luiz, que eu tenho em relação àquele período. Claro que os sindicatos, as categorias civis de Alagoas já tinham organização há muito tempo. Mas você acha que foi predominante, naquele momento, o envolvimento das polícias? Isso. E aí, Sindipol, eu queria que você falasse sobre isso, porque até então as forças de segurança não se envolviam com luta sindical. Pelo contrário, elas costumavam reprimi-las. E, dessa vez, estavam lá, lado a lado, professores, funcionários públicos das mais variadas áreas e os militares também. Fala um pouco sobre isso. É verdade. Essa é a questão central da minha tese. Na material que eu publiquei junto com os companheiros do Sindipol, é que o Sindipol jogou um papel fundamental nessa união das categorias, né? Historicamente, como você falou, a polícia sempre é usada por ser parte do instrumento do Estado, por ser a parte repressiva do Estado, para reprimir as manifestações. Entretanto, o ajuste que estava ocorrido no Brasil por parte do Fernando de Cardoso não poupava nem sequer as polícias. Houveram greves de polícia no Brasil inteiro. Minas Gerais, Ceará, Pernambuco, no Brasil inteiro houveram greves de polícia, porque o ajuste estrutural que a FGC impunha naquele momento não poupava nem essa parte do aparato de Estado, do aparato repressivo. Em Alagoas tem uma particularidade. Por quê? Porque as greves das polícias que ocorrem no Brasil inteiro, aqui em Alagoas, vai encontrar um interlocutor entre a greve das polícias e a greve dos servidores. Esse interlocutor que vai servir de ponto de união dos dois setores, os servidores civis e os servidores militares, é o Sindipol, sem dúvida. Se a gente pegar em Minas Gerais, onde é um evento de grande envergadura, a greve das polícias, você não tem um elemento que faça a ponte entre os servidores que marcham de um lado e a polícia que marcha do outro. Aqui em Alagoas não houve uma particularidade. E certamente essa é a questão que você coloca, né? Essa particularidade é a existência do Sindipol, uma diretoria que tinha acabado de tomar posse, que desenvolveu uma política dependente de luta e que percebe naquele momento que para poder vencer a política do governo de Valdo Suragir de ajuste estrutural, que seguiu o modelo do Fernando de Cardoso, agravado com a crise fiscal, já que os brasileiros não pagavam impostos, e os salários atrasados, chegando a 10 meses de salários atrasados em algumas categorias. Então a saída era exatamente unir o conjunto dos servidores, ou seja, tanto os servidores civis quanto os militares. Como o Sindipol, os policiais civis são policiais, então tem diálogo fácil com a militar. Como são servidores, tem diálogo fácil com os servidores. E era uma nova turma porque fazia pouco tempo que eles tinham passado, sido aprovados no concurso público, né? Há de se ressaltar que o concurso público oxigenou a polícia civil, mudou o conceito daqueles policiais que já estavam atuando na própria polícia civil, porque eu não consigo lembrar do Sindipol anterior a, por exemplo, esse contexto do 17 de julho. Eu não me lembro da atuação sindical filiado à CUT, né? A central única dos trabalhadores, que naquele momento formou uma grande frente com as entidades sindicais, para fazer essa ponta que você considera importante e histórica com a polícia militar. Para você que ligou o rádio agora, na audiência rotativa do rádio, são 10 horas e 19 minutos. Eu recebo aqui nos estúdios o Luiz Gomes, ele que é professor, é coordenador do curso de História da Universidade Estadual de Alagoas, teve a oportunidade de escrever um livro publicado em 2007, sobre a participação do Sindipol no 17 de julho de 1997, quando caiu, então, daquela oportunidade, o governador Divaldo Suruagi. Um aspecto importante, com a polícia parada, com a polícia civil também parada, a educação parada, todos os segmentos do Estado, o Estado não funcionava durante alguns dias. Há três ou setenta e duas horas antes do evento, o Estado estava totalmente parado, Luiz. É, na verdade, o Estado já vinha sendo parado, já vinha paralisando as suas atividades em função dessas circunstâncias. Você veja, antes mesmo do 17 de julho, ocorreu o PDV. O plano de demissão voluntária demitiu mais de 20 mil servidores públicos. Quem foi o personagem que elaborou o plano de demissão voluntária? Foi no próprio governo Suruagi, os trabalhadores abriam mão de vários direitos, em nome de uma grana à vista que receberia. Quem era o secretário, à época, que formulou o PDV? O PDV é um programa muito cruel, né? Porque ele é pensado dentro da política de Fernando Henrique Cardoso para enxugar a máquina do Estado, colocar para fora os servidores. É um modelo federal que foi reproduzido nos Estados. Inclusive financiado pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, para poder liberar recursos, para ajudar, entre aspas, a Alagoas. Ele exigia, tal como esse pacote de austeridade que a Grécia vive hoje. Então, o governo federal exigia que Suruagi demitisse. Quem coordenou esse projeto de demissão, os servidores estavam desesperados, seis, sete, até dez meses, sem receber salário. O PDV aparecia como sendo a saída. O cara receberia os atrasados, dobrado, mais bonificação por cada ano do cabailado, enquanto que os outros que continuarem nativos não receberiam nada. Então, o PDV aparecia como uma salvação para muita gente. Quem coordenou isso, na época, tinha acabado de fazer cursos fora, para fazer esse tipo de operação, foi o Luciano Barbosa. Hoje, secretário José Luciano Barbosa, hoje secretário estadual de educação. E esse vice-governador do estado. E vice-governador do estado. Historicamente, era ele que estava na secretaria de administração e placou a esse modelo do PDV. Lembrando que, no caso particular do estado de Alagoas, se ele era inchado, se ele tinha mais servidores do que a máquina realmente suportava, entre outras coisas, se devia a governos anteriores do próprio Divaldo Suruagi, que, obviamente, Alagoas, como tinha essa monocultura aí da cana, e fazia poucos concursos públicos, entrava. Se muita gente entrou antes da Constituição de 88, o estado estava pesado. Então, essas pessoas achavam que vendiam-se a ideia de que alguma lei poderia vir e elas perderem todos os direitos. Então, tinha uma pressão psicológica também nesse sentido. Mas a essência do plano, ele era de modelo nacional, era limpar a máquina pública. Na verdade, a questão da falência de Alagoas não é pelo número de funcionários, de servidores. Se bem que muitos entraram antes da Constituição de 88, que era chamada emenda Zé Tavares, e que, portanto, a emenda tornaria estável. Mas a questão de fundo não é essa. A questão de fundo, para a gente ter uma ideia, Marcos, da gravidade, é que, no auge da crise de 97, a Casa Vieira, que tinha apenas uma unidade no centro de Maceió, pagava mais ICMS do que a cooperativa dos usineiros. Ou seja, a Casa Vieira pagava mais imposto do que todos os usineiros juntos. Então, é óbvio que o estado não funciona onde há uma sonegação institucionalizada. Porque essa sonegação institucionalizada começou lá atrás com o governo de Fernando Collor, governo de Alagoas, quando ele fez o acordo dos usineiros, e esse acordo dos usineiros foi isentando gradativamente. Então, a participação dos usineiros na arrecadação do estado de Alagoas vai caindo gradativamente, ao tal ponto que chega a menos de 1% da arrecadação do estado. Então, não há estado que suporte conviver com a realidade, que o setor mais importante, que gera mais riqueza, que é o setor da cana-de-açúcar, não paga imposto. Então, além de não pagar imposto a cana-de-açúcar, você também tem quebra de ativos. Por exemplo, a falência do Produban, operações fraudulentas, com as operações da letra do tesouro, o secretário de fazenda, o Zé Pereira, da época, opera, que endivida mais ainda o estado. Então, as formas de captação de recursos, de forma errada, que o governo utilizou, fraudulentas, muitas delas, né? Mais uma política de austeridade imposta, do ponto de vista nacional, transformar Alagoas numa espécie de laboratórios sugêneros das políticas neoliberais que estavam sendo implantadas naquela época, no Brasil e na América Latina. Não era só no Brasil também, mas na América Latina como um todo. Era um modelo neoliberal de gestão, né? Que estava em curso, e Alagoas também foi laboratório, como você disse, colocou em prática, aí seguindo os itens da cartilha. Muita gente cometeu suicídio no período da grande crise, sem salário é uma coisa que se fala pouco, não sei se você abordou isso também no seu livro, mas houve quem seifasse a própria vida por conta da crise, né, Luiz? Exato. Houveram vários casos emblemáticos, né? Primeiro, há casos no Edifício Breda, onde servidores públicos desesperados, depois de 5, 6, 7 meses sem salário, de suicidar no Edifício Breda. Se jogar. Se jogar, subia lá e pulava do Edifício Breda. Hoje tem até grátis no Edifício Breda, porque virou um palco de suicídio do Edifício Breda. Lamentável, né? E tem o caso do soldado Leandro, que assassinou a família e depois se matou, né? São casos emblemáticos de uma situação... Deixou carta, inclusive, não foi falando da situação que passava, situação de penúria mesmo. Exato. Porque, de fato, a situação era de penúria e tinha uma coisa muito, assim, dramática na época. O servidor estadual, ele chegava no comércio e não tinha crédito. Nas lojas, tinha um cartazinho dizendo que tinha crédito o servidor municipal e federal, mas o servidor estadual não tinha crédito. Olha só, isso aconteceu aqui em Alagoas. Eu continuarei em estúdio com o Luiz Gomes, o professor Luizinho, nosso amigo de muito tempo, estava lá, testemunha ocular da história. Eu também estava em 1997. Passou rápido, hein? Em 2007, ele publicou um livro A Participação do Sidipol no 17 de julho. Hoje está aqui rememorando, relembrando essa história para você. Inclusive você, jovem, que hoje tem 18 anos. Você tinha um ano. O Diogo tinha quatro. Nem sabe dessa... Você lembra disso? Mas é, o Luiz estava lá, rapaz, correndo e gritando também. Olha aí, são 10 horas e 25 minutos. Repita. 10 e 25, eu vou direto para as ruas da cidade. O Marcelo Rocha está me acionando. Na sequência, eu volto aqui com o Luiz para a gente caminhar para o fechamento dessa conversa interessante, histórica, resgatando o 17 de julho. Até já. Vai você, Marcelo. Marcelo Rocha! É verdade, Marcos. Eu volto com informações das ruas da cidade. Aqui no calçadão do comércio da Rua do Comércio, ontem, as campas, né, tomaram conta da Pagazino Luíza, uma das lojas que você tem da nossa casa. Aliás, no início, né, da Rua do Comércio, aqui no antigo Pronto do Banco. O povo de governo já está concluindo o seu trabalho. A informação que por volta, logo na... que uma hora já dessa quinta-feira, né, esse incêndio aqui no Bagazino Luíza, tem dentro de bônus do Comércio do Comércio? O trabalho desse ano já foi realizado. Inclusive, o senhor está rendendo já outra equipe que começou, chegou logo e recebeu o chamado. Qual é a situação do momento agora? Bom dia. Aqui, o local em si já não apresenta mais risco da reinição do fogo, que na verdade já foi feito até o rescaldo, certo? Então, a primeira equipe que saiu às sete chegou e já foi rendida, certo? Então, e já foi feito trabalho de rescaldo. Tanto no tomódio do Bagazino Luíza quanto a execução ao lado. Quando tem esse prédio aqui ao lado, vocês estavam observando quatro adaios e a segunda pessoa com fumado? Pronto. Na verdade, quando a gente estava terminando o serviço aqui de combate ao incêndio no Bagazino Luíza, foi reparado que estava começando a pegar fogo a partir do terceiro andar dessa edificação aqui ao lado, na parte dos fundos. Foi feito também o combate e foi atingido o terceiro, quarto e quinto andar. Agora eu vejo aqui que as viaturas continuam, os caminhões que estão saindo agora. O que é que fica liberado aqui em frente ao Bagazino Luíza? Bom, então a gente vai só essa parte aqui em frente mesmo que a gente vai deixar isolado, até mesmo porque a gente tem muito material exposto, certo? Mas a questão também corre o risco de desabamento dessa parte aí, dessa estrutura metálica que está dentro da loja. Agora a condenação do prédio, aí é com a gaceta web. Possível, essa parte aí da condenação do prédio teria que ser com a parte de diálogo. Visivelmente, não... Acredito que não, mas quem vai dar uma análise mais crítica, mais aprofundada aí, seria realmente a pessoal do Defesa Civil. Agora a tenetora, vocês tiveram muito trabalho para manter aqui as chamas. Eu vejo aqui a destruição total. Médicos enunciam precariedade que podem paralisar a cidade. Isso, aparentemente, realmente, tudo foi danificado. Certo? Foram várias equipes, foram nove carros de incêndio aqui que veio ajudar aqui com essa missão, com essa ocorrência. Olha, tem um lado também ali, atenção, os motoristas que a ICMTT está orientando, que é o lado aqui do edifício Breda, porque aqui vai, a loja, ela vai da Rua do Comércio, o Calçadão, até ali os fundos ali do edifício Breda. Então também está... Foi perda total, né? Isso. Ele, como é uma empresa que vai de um lado ao outro da rua, que vai ao parteirão quase inteiro, de um lado ao outro, então realmente foi todo, a empresa toda foi castigada pelo incêndio. Foi o trabalho concluído. Foi sim. Um abraço que eles foram conversando com a reportagem da Jovem Pan. É importante o meu caro Marcos Rodrigues, vai ser parte, vai ficar fechado, olha, pense na destruição. Aí foi feito o rescaldo, mas equipamentos que ainda estão... A gente vê fumaça, o que tem de geladeira, máquina de lavar, os aparelhos, né? O pessoal do Benedito Breda, não tem ligado... Conseguiram levar, a gente tem essa informação. A casa mandou uma nota, está tudo na hora. Está havendo um roto, isso no Benedito Breda. É LCD, TV, enfim... De 20 dias. Informação desencontrada, realmente. Não houve furto nenhum na loja do Magazine Luiza. Houve a tentativa de saque, mas a equipe de tática da Centro conseguiu conter isso aí. Aí. Tem uma segurada, mas quando foi, o povo veio para cima. Não teve como eles entraram, porque a equipe de intervenção estava toda aqui no local, e nós não deixamos nada salvado. Alguns produtos foram retirados da loja, que deu para recuperar, e foi encaminhado para outra loja, pelo gerente do Magazine Luiza. Marcelo. Mas nem ninguém, nada do local. Nem celular, nada. Nada. Para, Marcos. É, não, exatamente, corrigir, pedir para os colegas aqui do Tudo na Hora, então corrigir a manchete também. Tem aqui do saqueada durante incêndio, loja tem prejuízo de 2 milhões. É, saqueado, não foi porque vocês que prestam serviço na área de segurança, vocês já são acionados. Hoje o quê? Vocês têm tanto a segurança eletrônica que vocês recebem a informação para vir até o local, como é que funciona? O acontecido, nós, chegou na central de montanamento, hoje foi demitido um disparo onde veio um patrulheiro para a Petrobras, onde ele detectou que estava saindo fumaça, e foi solicitado para as dicas do bombeiro, e também do gerente. Ao chegar do local, fizeram a abertura, perceberam o carro do fogo, então eles retiraram, fizeram a salvaguardar o local. O que deu para virar antes do fogo, consumir, foi retirado. Sim, foi retirado e o gerente fez a boa conferência junto conosco, que foi encaminhado para outra loja. A empresa presta serviço aqui, se plantar várias lojas daqui? Nós temos algumas lojas, nós monitoramos aqui no centro, inclusive uma casino e lojas de sinos. Agora, com relação ao horário que chegou para vocês na central, vocês tiveram, foi o que? Já uma hora dessa quinta-feira, meia-noite meia-noite, meia-noite e quarenta. Foi a meia-noite e quarenta, foi a meia-noite e quarenta, foi o disparo, foi o escadar da abertura do gerente para a conferência. As chamas começaram, quando começou, o incêndo, aí o dispositivo aconteceu. Sim, sim. O outro, o outro do colo foi demitido da Petrobras. E o que deu para fazer, a gente tentou fazer e foi proteger o que tinha que proteger. Do bom é que nenhuma vida foi embora, só o que tinha que fazer. Ok, Um abraço para um amigo Não foi levado nada porque Tem um dispositivo na central da equipe de segurança O pessoal chegou, viu que era fogo Chamou o gerente O que deu para salvar, segurou o que não está aqui Muita coisa destruída Aqui é a boca do fogão O bombeiro está saindo Já contornado a situação Daqui a pouco liberando A parte do calçadão da rua do comércio E a porta da loja, claro, essa vai ficar Porque muita coisa destruída E precisa ser retirada Aí é com a direção do Magazine Luiza Segue você, Marcos Rodrigues Com o Super Manhã da Pan Marcos Rodrigues Muito obrigado ao Marcelo Rocha Direto das ruas da cidade São 10 horas e 32 minutos 10 horas e 32 minutos em pauta Aqui no Super Manhã O ponto alto da notícia Relembrando, aqui o 17 de julho De 1997 E o Luiz Gomes Professor de História Ele contou parte aí da atuação Do Sindibol, né? Que foi um dos sindicatos envolvidos também Com um grande movimento Que culminou com a queda Do então governador Divaldo Suruagi Está aqui o resíduo Foi feito em um livro lançado Em 2007 O Luiz O Luiz Gomes O Luizinho Ele é coordenador do curso de história Da Universidade Estadual de Alagoas Luiz A gente conversava aqui nos bastidores Antes da participação do Marcelo Tentando relembrar ainda Mais fatos também Que marcaram aquele episódio A gente fala em queda Do governador Divaldo Suruagi O movimento sindical Guarda como referência A sua força naquele dia Mas o governador Divaldo Suruagi Nunca admitiu Que teria caído Ele fala em renúncia Em nome da paz Em nome, enfim Para evitar um banho de sangue Relembra essa história também, Luiz Essa é uma questão Muito interessante O Suruagi Depois que foi derrubado do poder Ele escreveu um livro chamado Ilusões do Poder E ele fala nesse livro Que o que fez ele sair do governo Que ele nunca admitiu Que ele foi derrubado Pelas forças populares Que saíram Acercaram a ação legislativa E forçaram a renúncia dele Ele fala nesse livro Que ele não saiu do poder Por causa do 17 de julho Mas porque dois dias antes Tinha ocorrido uma marcha Das polícias Essa marcha é conhecida Como marcha silenciosa Convocada pela PM Que sai do quartel Lá do Tcapeste E vai se somando A os outros sindicatos Sindipol Sindicatos de servidores E essa marcha Chega a 10 mil pessoas E essa marcha Vai passando pelas ruas do comércio As pessoas vão jogando Papel picado Em cima dos prédios E ela vai crescendo Vai crescendo Quando chega na porta do palácio As direções Naquela época Exitam em ocupar o palácio E eu não ocupar E muitos PMs Muitos policiais Exaltados Vão para a porta do palácio E começam a balançar Os portões E jogaram rojões Dentro do palácio também Exato Não eram bombas da PM Eram bombas de São João Mas aquelas Bem potentes mesmo O que é uma tradição Já em particular Do movimento sindipóide Sempre jogam bombas De São João Então naquele momento Suragir conta no livro Nos Anjos do Poder É que ele percebeu Que se aquela multidão Invadisse o palácio Dos martírios Ele não tinha como se defender Porque ele contava Com algumas Menos de 20 homens Da PM Para lhe defender Leais a ele Então ele fala No livro Nos Anjos do Poder Que aí ele percebeu Que de fato O poder estava Escorregando as suas mãos Então Isso mostra o que? Que de fato Ele renunciou Para evitar uma guerra Ou ele de fato Já não tinha mais As condições De continuar governando Tanto que No dia 17 de julho Quando estava Para ser votado O requerimento De impeachment Apesar dele ter A absoluta maioria Dos 27 deputados Ele tinha 24 Em suas mãos Mas a multidão Que cercou A Assembleia Legislativa Praça do Pedro II Pressionando os deputados Pressionando os deputados Era uma multidão De mais de 15 mil pessoas Agradecendo derrubada Não tinha polícia Para proteger a Assembleia E acionar um exército Aí Eis que vem do exército Exatamente os recrutas De 18, 19 anos E aí que o clima Ficou mais tenso Porque eles usavam Aqueles rifles antigos Aqueles modelos FAO Modelo FAO E a polícia Em greve Mais armada A polícia civil Em greve Mais armada E obviamente Outros tantos Que estavam armados Que a gente nem sabia Quem era E estava no meio Da multidão Começaram a balançar A grade E estava lá Entre outras lideranças Eu falei há pouco Que tinham várias Mas eu lembro mais Da carta Algumas das fotos Que lembram O evento Tem exatamente A Cátia Borno Participando Da derrubada Então cerca A grade Colocada pelo Então prefeito Pedro Vieira Ela foi derrubada E por isso que até hoje A Assembleia Não tem mais grade E aí caiu Para cima Dos soldados E as pessoas Tentaram Invadir o prédio Da Assembleia Por pouco Isso não aconteceu Quando veio A notícia Da renúncia Do Suruagi Relembra esse momento Também Luiz Esse é o momento Mais intenso Não se sabia Se era verdade Ou não E aí Daí a pouco Alguém no som Confirmou Que era verdade E um emissário Alguém do grupo Foi até o palácio Para confirmar Lembra como foi Esse capítulo Esse é o momento Esse é o momento Mais tenso Da história Recente De Alagoas Porque de fato A praça Dom Pedro II Virou um cenário De guerra Você tinha 15 mil Manifestantes PMs Que vieram Todo o estado Militares No prédio Da Assembleia Armados Do outro lado Para defender A Assembleia Legislativa O Tribunal de Justiça O Palácio Tinha homens Do Exército O Fernando E Cardoso Monitorava o 17 de julho Com a bancada Federal de Alagoas Em Brasília Passa a passo Ele estava monitorando Os soldados Do Exército Não tinham autorização Para atirar Só o presidente Podia fazê-lo Mas era um elemento De defesa E de intimidação Esses soldados Do Exército Tomaram posições elevadas Em cima da Catedral Metropolitana Em cima do Banco Medio de Onal E da própria sacada Da Assembleia Legislativa Estima-se que tinha Pistoleiros De alguns deputados Armados Ah sim Porque tinha essa informação Parlamentares armados Apontando armas Para os manifestantes Surgiu a informação De que um parlamentar Teria sido baleado E aí Relembrando Ao impeachment De Muniz Falcão Mas não tinha Ninguém baleado Eram várias informações Desencontradas Eu me lembro Do João Caldas Descendo e subindo E a gravata solta Era como se fosse Uma espécie de mediador E relatando Quem estava se escondendo Lá em cima Na Assembleia O que é que se confirmou De todas essas coisas Luiz Depois do episódio Tem muita coisa engraçada E alguns mitos também Que foram Ficou embaixo da mesa Quem ficou embaixo da mesa Algumas coisas A temperatura ferveu Imagina Você tem a grade Que protege A Assembleia Legislativa Você tem Sacos de areia Portanto toda a estrutura Arame farpar Toda a estrutura de guerra Com o exército Montou Para impedir que os manifestantes Pudessem invadir A Assembleia Legislativa Na hora da votação Do requerimento De impeachment E tinha multidão Querendo resolver Uma situação Que ninguém Suportava mais Que era o sofrimento Do desmoronamento Do estado de Alagoas Então era um momento Decisivo As grades Naquele momento Elas são abertas Quando a prefeita Carter Borg Que inclusive é um mito A prefeita Carter Borg Não participou Dos movimentos Que construíram Os 17 de julho Ela aparece naquele dia Ela chegou no dia da grade Ela aparece no dia da grade E está nas principais fotos E está nas melhores fotos Nas melhores fotos Mas ela não participou Do movimento Ela não participou Do movimento Entretanto Quando ela chega E diz que é prefeita E que ela ordena Que se abra a porta Da praça Se não vamos derrubar Aí o que ocorre Um dos comandantes Da operação Por parte do exército Vacila Uma coisa até Ímpa na história Ele abre um pouco A porta Para conversar Com a prefeita No momento Que ele abre um pouco A porta O portão Para conversar Com a prefeita A multidão Empurra a prefeita Por cima do comandante Dos soldados do exército E entra Desesperadamente Para o portão Da praça E daqui a pouco O portão As grades Vão tudo abaixo Os soldados do exército Recuam E nesse momento Ocorre um tiroteio De cerca de 3 minutos Onde os soldados do exército Atiram para cima No sentido de conter A multidão Ao mesmo tempo Os policiais Se jogam no chão A multidão Todos nós Todos nós Pedrosos Também se jogávamos Se jogávamos no chão Porque A informação é que Quando há disparo O procedimento de segurança É se jogar no chão E aí Tem os bancos Da Assembleia Ali E eu disse E tal Ali tem um espaço Quando eu fui entrar Já tinha um corpo Lá Se escondendo E aí Ficou a situação Delicada Porque era Todo mundo apinhado Tentando realmente Se esconder Você calculou O tempo De 5 a 10 minutos Eu pensei que era Uma coisa maior Luiz É no momento A impressão Não acaba não Mas foram cerca De 5 minutos De tiro ao alto Provocado pelo exército No sentido de conter O avanço Das tropas militares Da PM Da civil e dos manifestantes Mas houve também Três feridos Inclusive o irmão Do Zé Carlos Que era o presidente Do Sindipol Recebeu um tiro na perna Esses tiros Vieram de cima Da Assembleia Legislativa Da sacada Então estima-se Que era um pistoleiro Naquela época Era muito comum Segurança Muito comum Alguns deputados Usaram de jagunço Para fazer sua segurança Eu não sabia Do registro desse tiro Então quer dizer Que houve um tiro Oficialmente E que atingiu uma pessoa Houve três pessoas feridas Uma delas Foi o irmão do Zé Carlos O famoso Piaba Que é uma figura Muito conhecida também No meio Da Polícia Civil Da Polícia Civil Não O Zé Carlos Da Polícia Civil Teve um irmão ferido Que era servidor do DR Ok Então nesse momento De tiroteio O pânico também Se instalou Dentro da Assembleia Legislativa Aí que entra alguns episódios Interessantes Porque alguns deputados Desesperados Que também não sabiam O que estava acontecendo Embaixo Tentaram pular Pelo Paredão A multidão Correu atrás Para cercar Esses deputados Que se pulassem Pelo Paredão Iam levar bala Cairia nos braços Do povo E aí Imagina a situação A quebra da Bastilha Na época tinham dois deputados Tinha Um deputado De Arapirá Que era pintor Um bem magrinho Que não lembro agora O nome Ismael Pereira Que se jogou no chão Desesperado E tinha um outro Bem gordão Chicão Quando Ismael Pereira Se jogou no chão O Chicão também se jogou Só que o Chicão Se jogou em cima Do Ismael Pereira E o Ismael Pereira gritava Por favor Chicão Sai de cima de mim Agora não Agora não Porque o tiroteio Era muito intenso Na praça E lá em cima Ele não sabia O que estava acontecendo Também Então havia muito medo O João Neto Na época Já tinha celular O celular era uma coisa Uma novidade E era o presidente Da Assembleia Legislativa Ficava o tempo inteiro Desesperado Ligando para o Suragir Que estava no palácio Dizendo Você tem que renunciar Você tem que sair Senão eles vão nos matar Aqui dentro Então esse prima Essa comoção Esse desespero Essa situação de tensionamento Que a qualquer hora Vamos ter morte Vamos ter um enfrentamento Jamais visto na história Da Alagoas Que provoca Por pressão Da própria base E também A saída do Suragir Então ele é obrigado Naquele momento A assinar Um termo de licença Para nunca mais voltar Se licenciando do poder Então O impeachment Termina não prosperando Porque o governo Suragir O impeachment como processo Como processo Não prospera Porque o Suragir Antecipa Antecipa a saída Com a sua saída Com o seu licenciamento Que todo mundo sabia Que era para nunca mais voltar Então ao se ler Essa carta Do Suragir Que estava então Se licenciando Do poder É óbvio que a manifestação Os manifestantes Comemoraram Foi uma grande vitória Exatamente Porque a partir de agora Não teria mais Aquela presença Que era vista Como não grata Porque era o responsável Direto Pelo desmoronamento Da máquina do Estado Privatização do Produban Privatização da Apeal Ameaça de privatização Da Casal E da Ceal Não pagamento Dos salários Operações fraudulentas Que hoje inclusive Incide sobre o endividamento Do Estado de Alagoas Como o esquema das letras Que o Zé Pereira Secretário de Fazenda Emitiu Então toda essa situação Na verdade Quando se apresenta O afastamento Do Suragir É comemorado E a multidão Então explode Em alegria Sai para as ruas De Maceió Festejando E é um grande evento Político Que tem todo o simbolismo Daí até hoje Se comemorar Efetivamente Essa data O outro capítulo Dessa história É virar num outro livro Que o Luiz Está pesquisando Exatamente As ações posteriores Ao governador Manuel Gomes de Barros Ele que tomou posse Fica o desafio Para você Luiz Pesquisar As questões Que envolveram Já os atos de segurança Porque aí Quando assumiu o poder Até para demonstrar força Junto a opinião pública O Manuel Gomes de Barros Naquele momento Determinou A prisão Da gangue fardada Isso é um outro capítulo Que culminou Com a prisão Posterior Condenação Então Não era coronel Era major Na verdade Cavalcante Mas era conhecido Como coronel Cavalcante Fala opinião pública E acabou sendo condenado Cumpriu vários anos Aí no presídio De segurança média Baldomero Cavalcante E hoje está Encontra-se Em liberdade Outro capítulo Aí para você Continuar Contando Essa história O que é que você acha Que o movimento sindical Tira de lição Do 17 de julho Luiz Existe Tem que se tirar E se tira De fato Muitas lições Primeiro Do ponto de vista da história A história é aquilo Que a gente combate Para ser lembrado Então o movimento sindical Assumiu esse compromisso Todo ano O movimento sindical Relembra esse fato É o fato Que não pode cair No esquecimento Que era envergadura Amanhã mesmo O movimento sindical Está comemorando Os 18 anos Da derrubada Do governo de Soragi Com um ato Lá na praça Dos martírios A partir das 8 horas Então vai ter exibição De vídeo Vou fazer uma fala Lá também Durante o evento Então é uma forma De permanentemente Lembrar esse episódio Então acho que É uma posição Muito acertada Para que não caia No esquecimento Como outros acontecimentos Da história Alagoana No início do governo Teotone Vilela Foi a ocupação Da Cefaz E aquilo criou Uma situação De enfrentamento Com o governo De Valdos Com o governo De Antônio Vilela Que ele passou 8 anos Sem se entender Com os servidores Então isso mostra A força Quando o arcebispo Dom Antônio Muniz Chegou ao Estado Ele já chegou Mediando uma crise Entre o governo E o movimento sindical Que voltava A ter um enfrentamento Muito radical também Em relação ao governo Tem um fato aqui Não sei se você lembra Ou cita no livro Um dos ouvintes Não se identificou Mas dizendo Que representava A associação dos militares Naquela época Então o major Paulo Nunes Ele que posteriormente Se filiou ao PT E posteriormente Se elegeu deputado Estadual Tudo ainda é reflexo Daquele movimento Que acabou culminando Com esse crescimento E espaço também Do movimento sindical É claro que cada período Tem as suas lideranças E tem a sua história E você resiste Exatamente a esse capítulo A participação Do Sindipol Você acha que o movimento sindical Continua Com esse mesmo peso De representatividade Inclusive para pressionar Os próprios governos Luiz Como é que você vê isso Vinte e tantos anos depois É, eu acho que tem Entrando nessa questão Do Paulo Nunes Acho que é bom lembrar A Somal Que era a associação Dos oficiais Tinha o Jean Paiva E o Paulo Nunes Como duas grandes lideranças Que foram fundamentais Para esse entendimento Com o Sindipol E os servidores E fazer a construção A mais ampla possível Do movimento unificado Naquele momento Agora, qual o reflexo político A queda do Suruagir Teve impacto político Primeiro porque O Ronaldo Lessa Jamais ganharia O governo do estado Se fosse a derrocada Do Suruagir Veio no calor Das mobilizações No calor das mobilizações Numa aliança PSB e PT Que elegeu O Ronaldo Lessa Governador do estado Luiz Helena Senador Um fato inédito Uma senadora Do PT A eleição do Paulo Nunes Pelo PT Como deputado Então é óbvio Que isso É reflexo político Da derrocada Do Suruagir Que impôs uma reorganização Mesmo que parcial Um rearranjo Da estrutura política E nesse rearranjo Político Emerge O governador Ronaldo Lessa Senador Luiz Helena O deputado Paulo Nunes Que foram lideranças No caso Luiz Helena E Paulo Nunes Reconhecidas Desse movimento Luiz havia na sequência Exatamente De uma gestão Onde o PSB Já tinha chegado Ao município Tinha feito a sucessora Cátia Borne Luiz havia sido vice De Ronaldo Lessa Naquela composição Vitoriosa Exatamente derrotando José Bernardes Que era um candidato Se a gente for avaliar A capital Ela já tinha um processo De aliança Ou proximidade Com as forças progressistas Que era assim Que era muito falado A época Olha, são 10 horas e 49 minutos Para você que está acompanhando Aqui o Super Manhã A gente relembrando Esse capítulo da história O 17 de julho de 1997 Com um personagem Que viveu E registrou Acima de tudo Esse episódio histórico Do movimento sindical E político Aqui do estado De Alagoas Muito tempo passou Muitas lideranças Também passaram A frente dessas entidades E outras lideranças políticas Também continuam Em atividade Luiz Helena Ex-senadora Hoje vereadora Por Maceió Ronaldo Lessa Ex-governador Por dois mandatos Hoje deputado federal Líder Da bancada Federal De Alagoas Outros personagens Que a gente possa lembrar Paulo Nunes Não está mais na política Ou pelo menos Com o cargo eletivo Manuel Gomes de Barros Também não Voltou para A União dos Palmares Sua base Sua aliança Lá com os candidatos Mais locais Que João Caldas Não exerce Função eletiva Mas elegeu o filho Nessa sequência Foi deixando O DNA da política J.H.C. É deputado federal Quem poderíamos lembrar Chicão Deixou a política Ismael Pereira Não se recuperou nunca Desse momento João Neto Também não Ismael Pereira É artista Plástico Mora em Aracaju João Neto Também não está mais Na vida pública E o tempo foi passando E você agora É quem está Na vida pública Como agente público Funcionário público Da União E professor de história Muita coisa passou E eu virei âncora Estou contando Essa história Ao seu lado O que eu quero dizer Com isso tudo É que você Que está me ouvindo agora Você quando dá um passo Você não está mais No mesmo lugar Quando você decide Participar de algum movimento Quando você decide Interferir politicamente Em alguma situação Você está fazendo A sua história também E só no futuro É que você vai ver Exatamente Poder avaliar Como foram Todos esses passos históricos Para finalizar Foi positivo para Alagoas Esse momento político Na sua avaliação A sua leitura Ou Luiz Muito positivo Se a gente percebeu O momento Noventa e sete Dos anos 90 Era um momento De privatizações De desmonte Do Estado Nós preservamos A Casal A Casal foi preservada Em função Da derrubada Do movimento surajista Ela teria sido privatizada Nós preservamos A Seal Que foi federalizada E não privatizada Como ocorreu Com o Produban Ocorreu com a Peau E outras estruturas De Estado Que passaram A ser privatizado Na época De surajir Em função dos ajustes Preconizado Para o governo federal De Fernando Ricardoso Que transformou Alagoas Em um laboratório Então esse é um elemento Importante Segundo A arrecadação do Estado A arrecadação do Estado Até hoje Claro que Não é mais Aqueles menos de 1% Que os usineiros pagam Tiveram que fazer Um novo acordo Voltando a pagar Mas agora mesmo No final do governo Teotone Villela Houveram três decretos Isentando Usineiros de pagamento De imposto E exaurindo As finanças do Estado Inclusive Esses decretos Serem revistos Para o atual governo Então é óbvio Que a situação fiscal Do Estado É mais a mesma Porque Uma outra política Tributária Passou a ser exercida De cobrar do zineiro De cobrar dos sonegadores Amigos Da estrutura de poder Coisa que acontecia Naquele momento E inviabilizava O funcionamento Da máquina pública Entretanto Os 20 mil Trabalhadores Que decompuseram O Estado Porque saíram Em função do PDV Ainda hoje Nós temos carência Em setores Importantes Do serviço público Em função dessa saída Desorganizada Que foi feita Pelo Estado Em função dos atras Salariais Então naquela época Para se ter uma ideia Na educação fundamental Que o Estado Tinha uma importância Muito grande Sobrou menos do que 300 professores Na educação fundamental Então alguns setores Foram desmantelados Inteiramente O DER Até hoje sofre com isso Tem vários órgãos Que sofrem Com a saída Em massa De servidores Houveram concursos Depois Em função da nova realidade Na educação Na polícia militar Polícia civil Na própria UNEAL Que foi recompondo Um pouco o quadro Mas nós temos hoje Uma situação deficitária De servidores Em todos os órgãos Hoje a quantidade De servidores O NEAL mesmo Exemplo Pauta Cerca de 100 professores Na educação Na educação A maioria São monitores Mais da metade Dos que estão Em sala de aula Na educação fundamental São monitores Na saúde Há muita precarização Então esse desmonto Até hoje Ainda sofre Ainda sofre Faz parte Que menos distribui Apesar da crise Aqui também De Alagoas Exato O grande fluxo De moradores Do campo Vieram para Maceió Não encontraram emprego Não encontraram moradia Não encontraram estruturas E ficaram nas periferias De Maceió A cidade cresceu demais Esse é um elemento O outro é a utilização Do poder econômico Que foi fazendo com que Os candidatos eleifos Cada vez mais Candidatos ligados À elite econômica Em particular Em Maceió E aquela cara Que Maceió tinha De uma cidade progressista Foi ficando para trás Dos anos 80, 90 Hoje é uma cidade conservadora Como boa parte das capitais É uma cidade conservadora E cheia de questões sociais A se resolver Desafio para você Luiz Que continua na política Quem sabe Você não será O nosso futuro quadro Administrativo Estou eu aqui Entrevistando Essa entrevista histórica Eu só tenho a agradecer A você Luiz Bomes Prazer em revê-lo Eu acho que ao longo Da nossa vida Enquanto estudante De jornalismo Ainda secundário E estudante universitário Posteriormente Eu cruzei muito A gente encontrava muito O Luiz Sempre foi um militante Dedicado Às causas humanas E sociais também Do estado de Alagoas Sucesso Aí nessa sua missão Como coordenador Do curso de história Da Universidade Estadual De Alagoas Ao NEAL Que deverá Se tornar um ponto de pauta Em breve Aqui dentro do supermanho Porque passa também Por problemas administrativos Importantes Grande abraço pra você Até uma próxima oportunidade Luiz Agradeço a oportunidade Marcos E a Jovem Pan Os ouvintes da rádio É sempre bom Relembrar esse episódio Convidar todos Amanhã a partir das 8 horas A estar presente Na Praça dos Martírios Nesse evento organizado Pelo Banco Sindical Que relembra Os 18 anos Da derrubada Do governo No Suruagir 18 anos 17 de julho De 1997 Quando o governador De Valde-Suruagir Pressionado Acabou renunciando Caiu Do poder Tá certo? Tá aqui Eu conversei com o Luiz Gomes Ele que editou um livro Participação do Sindipol No 17 de julho Já registrado São 10 horas e 57 minutos Tem Marcelo me chamando? 10h57 Daqui a pouco Então a rede Jovem Pan Vamos agora A participação direto Dos Estados Unidos Do Caio Blinder Vamos ouvir Jovem Pan Nos Estados Unidos Fazendo história Mas agora imagina a cena O Chicão em cima Do Ismael Pereira Menino É uma coisa louca É uma coisa louca O Chicão O Chicão O Chicão O Chicão O Chicão